E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje eu vim falar para vocês do nosso curso de manejo para galinhas poedeira. Um curso aí pessoal que a gente vem estudando vários, vários meses para botar em prática e graças a Deus hoje chegou a hora. É um curso onde você vai pegar um aprendizado de 5 anos em apenas um mês. Hoje pessoal, a gente tem um pouco mais de 5 anos que trabalhamos com a agricultura de postura e vou lhe passar esse conhecimento todinho que eu peguei durante esses 5 anos em apenas 30 dias. Nosso curso vai durar 30 dias. Lembra como funciona esse curso? Pessoal, é um curso online onde todos os dias você vai assistir um vídeo aula. Um vídeo aula, né? Uma aula por vídeo. Assim que você assistir essa aula, a gente vai para um grupo onde você vai falar Leandro, eu fiquei com dúvida nisso, com isso. Onde eu vou esclarecer tudo para não ficar com dúvida das aulas. 30 dias, o nosso curso todo dia é uma aula nova. De segunda a sexta. O que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a escolha da linhagem. Vamos mostrar um cálculo para você, para você não escolher a linhagem errada. Quantas aves precisa para ter o salário que você deseja? Leandro, eu quero lucrar R$ 1.000, pois nesse curso eu vou lhe dizer quantas galinhas você precisa para lucrar R$ 1.000. Leandro, eu quero lucrar R$ 5.000. Quantas galinhas precisa? Nesse curso eu vou lhe dizer quantas galinhas você precisa para lucrar R$ 5.000. Tudo, pessoal. Vamos também explicar a fórmula de rações, como fazer as rações, da fase de cria, recria, até postura. Quando devo mudar essas rações, nesse curso você vai aprender. Período certo para botar o novo loto, para não deixar faltar ovos. Você vai aprender nesse curso também, o período certinho, para não faltar ovos no seu criatório. Você vai aprender também, pessoal, quantos quilos de ração um pintinho come do dia que ele chega, até botar o primeiro ovo. Nesse curso você vai aprender também. Vamos, como eu vou tirar o investimento que eu fiz no loto, Leandro? Como é que eu fiz um investimento de, vamos supor, de R$ 5.000, como é que eu vou tirar esse investimento de R$ 10.000, R$ 20.000? A gente vai falar para você nesse curso também. Vamos revelar um segredo para você se manter no mercado. É um segredo aí, pessoal, que... Coisa simples que pouca gente sabe. Muita pouca. Só sabe as que tem, que está no mercado. Porque se ele não subir, ele não vai se manter no mercado. Nesse curso você vai aprender também. Na verdade, você vai aprender tudo. Tudo sobre vacinação, prevenção de doença, como tratar a doença, como controlar ela. Tudo que você precisa saber, você vai aprender. Porque são 30 vídeo-aulas. Todo dia uma coisa nova. Todo dia você vai aprender uma coisa nova. Certo, meus amigos? O contato está aí na tela, igual vocês estão. O contato do meu WhatsApp, você vai me mandar mensagem. Vou lhe explicar melhor como vai funcionar o curso e quando vai estrear. Pessoal, o curso já está aberto. A gente abriu umas vagas. Abriu umas vagas. Hoje é de manhã nos nossos grupos do WhatsApp. São apenas 40 vagas. Então, corra logo. Então, você vai ficar de fora. Tem poucas vagas disponíveis. Ainda tem algumas disponíveis. Quando vai estrear o curso, Leandro? Pessoal, é assim que a gente finalizar aqui. Umas aulas que ainda está para finalizar. Assim que finalizar essas aulas, a gente começa o curso. É logo, logo. Não vai demorar. No máximo em 15 dias. E não vai demorar desse tanto. Quanto é o curso, Leandro? Qual é o valor do curso? Então, o que eu quero saber para ver se dá para mim. Pessoal, o curso é uma promoção espetacular. Porque é o primeiro curso que a gente vai dar. Que a gente está começando. O curso, pessoal. O nosso primeiro. A gente fez um preço especial. O curso vai custar apenas 50 reais. Apenas 50 reais. O curso todinho, pessoal. O curso todinho é apenas 50 reais. E você vai... É um mês todinho por 50 reais. Você pegar esses 50 reais e dividir por as 30 aulas que você vai ter. Vai dar menos de 1 real e 70 centavos por dia. Então, no máximo, você vai gastar 1 real e 70 centavos. Investir, né? Investir 1 real e 70 por dia. Porque eu vou te livrar de levar prejuízos. Porque, infelizmente, pessoal. Quem entra na atividade, se não pegar um conhecimento antes. Não tem como, pessoal. Já está difícil para quem tem conhecimento. Não está fácil por conta do preço dos insumos. Imagina você entrar sem o conhecimento. Leandro, mas tem outra forma de pagamento? Tem, pessoal. Essa que eu falei aí. 50 reais à vista. Pix ou depósito. E também, pessoal. Tem o cartão de crédito. A gente passa 55 reais em até 3 vezes. Você vai dividir 50 reais em até 3 vezes o cartão de crédito. É uma oportunidade única aí. Que eu estou para lhe ajudar. Então, manda mensagem aí nesse contato aí. Para mais informações. Que eu estou te esperando lá. Corra. Porque tem poucas vagas liberadas. Tem poucas. Isso é para 40 pessoas. A gente só lhe abriu. Para 40 pessoas. Para a gente ter o máximo de atenção possível. Certo, meus amigos? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse. Vim falar para vocês. Desse nosso curso. Onde vai. Tenho certeza. Quem fizer esse curso. Vai pegar um aprendizado espetacular. Uma coisa espetacular. Vai aprender tudo que a gente sabe. Então, vocês veem aí meus vídeos. Vê o conhecimento que a gente tem. Imagina eu tendo a obrigação. Especificamente para lhe ensinar. Porque o objetivo do grupo é ensinar. Então, a gente vai ensinar tudo. Então, valeu galera. Estou te esperando lá. Tamo junto. Sempre. Sempre.